Música Estamos vingindo mais uma edição do TV Atende e nós continuamos aí a conversa com o prefeito de Santo Antônio Jardim, José Heraldo Scaravac Geraldo, ontem falamos sobre diversos assuntos aqui e vamos continuar falando sobre a cidade de Santo Antônio Jardim Santo Antônio Jardim que conseguiu aí uma luta antiga de quando o senhor foi vereador, o seu vice também era vereador que foi e conseguiu na sua administração as melhorias na SP 346 Como está o processo? As obras já terminaram? As obras já terminaram, terminou-se a construção da passarela na altura do Alto Poço São Cristóvão Foi um processo demorado, Santo Antônio Jardim sofreu muito com a demora da reconstrução da SP 346 Muitas pessoas perderam suas vidas, mas hoje graças a Deus a obra está lá Já está entregue à população, aos usuários, muitos mineiros aqui do sul de Minas também usam aquela estrada para se locomover até para São Paulo, Campinas aí nos grandes centros do estado de São Paulo Uma luta antiga, uma luta onde deve ter muitas dificuldades Tendo em vista que Santo Antônio Jardim às vezes se divide por alguma questão E essa obra da pista ali se dividiu, seria bom recuperar, seria bom só recapiar a pista normal A princípio então a gente tinha sido um projeto, tinha sido um pedido da duplicação Mas tivemos aí a certeza que teríamos aí a terceira faixa em determinado ponto da rodovia E a duplicação só no perímetro urbano Mas acredito eu que resolveu o problema Não só nós ali em Santo Antônio Jardim, mas todos os usuários que ali trafegam todo dia E também contribuiu com a nossa questão, com o nosso empenho Porque hoje estamos vendo aí uma grande obra aqui no município de Andrada Que se trata da rodovia de contorno É uma rodovia que vai tirar o fluxo de caminhões aqui de dentro de Andrada Então, e vai aumentar mais ainda o tráfego de veículos e caminhões aqui na rodovia 346 Tendo em vista que não vai se passar mais por dentro de Andrada Então eu imagino que quando tiver prontas essas obras aqui no município de Andrada A tendência é aumentar em 30, 40% ainda mais o trânsito aqui na rodovia 346 ASP Aqui de Santo Antônio Jardim Que vem até a divisa de Minas e vai até a Pinhal Graças a Deus está lá a obra Uma obra que na opinião de todos ficou muito boa Está transmitindo mais segurança aos usuários E era um sonho nosso a duplicação Mas eu acho que a terceira faixa da maneira que ficou lá E veio em boa ordem Aquele trecho do asfalto ficou um asfalto novo, boa qualidade, sinalização Mas asfalto novo, como muita gente pensa em correr Abusar da velocidade Existe algum projeto para implantação de radares em algum trecho dessa rodovia, prefeito? Existe, principalmente dentro do perímetro urbano Existe um projeto O DR, a gente está em contato com o DR E com certeza vai ter ali a implantação de radares Esse é um trabalho que foi de muita luta, muito sacrifício E agora existe uma previsão para a inauguração disso? Já está tudo pronto ou não? Olha, já foi feito o comunicado à assessoria do governador do estado de São Paulo, Gerardo Alco E aguardamos aí a sua decisão, o dia que ele pode estar vindo a Santo Antônio do Jardim Espírito Santo do Pinhal Para a inauguração então da reforma e reconstrução da SP 346 Hoje, como está o trabalho para vir novas empresas para Santo Antônio do Jardim? Santo Antônio do Jardim hoje é uma cidade Deve ter seus 7 mil habitantes, pouco mais, pouco menos E o prefeito estava trabalhando com uma área para o distrito industrial Hoje tem novas empresas vindo para a nossa região? Olha, para conseguir novas empresas para Santo Antônio do Jardim A prefeitura hoje custeia aluguel de barracões É três barracões que a prefeitura paga o aluguel Um barracão paga 100%, dois barracões pagam 50% Então conseguimos trazer grandes, pequenas e médias empresas ali para o município Grandes empresas a gente pretende trazer com o começo agora da estrutura do parque industrial Que vamos começar logo as estruturas Já estamos aí na divisão dos lotes Empresários que já fizeram a sua solicitação vai ser beneficiado com esses lotes Eu entendo que daqui três a quatro meses Esses lotes já terão sido doados aos empresários para que comece a construir as suas empresas E nós também, a prefeitura, vai com certeza, vai dar a sua contrapartida Vai fazer de tudo para que logo se imprante essas indústrias em nosso município Histórico do município, em se tratando de crescimento populacional, crescimento da cidade Não é favorável Quando a gente se emancipou politicamente de expedição do Pinhal em 1954 Precisamente há 60 anos atrás, Santo Antônio Jardim tinha 4.800 habitantes E hoje estamos com 6.158 habitantes Então eu acho que nós poderíamos ter crescido mais E no nosso entendimento, eu acho que a cidade só cresce com geração de emprego e moradia E isso faltou para Santo Antônio Jardim até nos dias de hoje Mas nossa administração está trabalhando forte, mas muito forte Para reverter esse quadro É uma cidade boa de se viver? É a melhor que se tem Mas a cidade precisa de crescimento, precisa de dar emprego E precisa de moradia para o povo que paga o aluguel carisco lá em Santo Antônio Jardim A cidade começou a crescer, tem mais geração de emprego, tem mais pessoas Qual que é a preocupação da prefeitura em relação à segurança? Que Santo Antônio Jardim tinha inúmeros problemas, principalmente aos finais de semana Olha, graças a Deus a gente conseguiu amenizar e muito esses problemas Que era de conhecimento de todo mundo Os finais de semana, principalmente ao domingo Hoje o que é feito? A participação, a presença da polícia militar Naqueles locais onde a gente tinha problema com segurança Então, a presença hoje da polícia é constante Principalmente aos domingos E nós conseguimos, então, inibir um pouco O pessoal que ia para Santo Antônio Jardim Afim de não se divertir Afim de briga, afim de droga Essas questões aí hoje que preocupam e preocupam muito Todos nós que somos da administração pública Mas digo a você que metade, ou talvez 60% desse problema está resolvido A população que mora no centro da cidade está contente com o trabalho da polícia militar Essa parceria forte com a polícia militar Administração da prefeitura com a polícia Está dando certo A intenção nossa é continuar com essa parceria Para que possamos dar segurança a Santo Antônio Jardim Santo Antônio Jardim com Andradas aqui é preocupante Sabemos que é uma cidade de fronteira Tem que ter uma atenção melhor por parte da prefeitura E principalmente por parte do estado Porque é o estado que faz a segurança Isso não quer dizer que nós também temos que fazer a nossa parte Fazer essas parcerias E hoje estamos tranquilos em Santo Antônio Jardim Temos pequenos problemas Mas igual a 4, 5 meses atrás com certeza não está mais Vocês também iniciaram duas reformas Uma que é do clube municipal Que era o ponto de encontro de muitas pessoas aqui da região E também na área da saúde, do posto de saúde A reforma do clube municipal Uma reforma gigantesca Praticamente se vai ficar lá o piso e a parede Tivemos que adequar o projeto de segurança Em todos os sentidos, em todas as áreas Bombeiro, de combate ao fogo, acústico Enfim, é uma obra que vai ficar num valor grande para Santo Antônio Jardim Um recurso já veio do governo do estado E nós estamos trabalhando que outra parte do recurso Chega ao nosso município É um clube que abrigava os jovens de Santo Antônio Jardim Que abrigava todas as nossas festas Que abrigava também a juventude aqui da região E não tem mais condições de ficar da maneira que está na rua Então vamos levar essa juventude para dentro do clube Com segurança, com respeito E aí sim nós vamos dar condições de divertimento A nossa população e também quem queira nos visitar Duas obras importantes no centro de saúde Uma obra interna, uma obra externa Está para ser finalizada Precisava dessas obras O posto de saúde aumentou em 30% a demanda dos atendimentos Durante a minha administração Então não tinha mais condições de ficar da maneira que estava Essas obras estavam a ser entregue à população Muita coisa mudou Muita coisa passou para melhor Tendo em vista também a construção Que vai ser abrigar o PSF Programa Saúde da Família Que vai desvincular um pouco Vai manejar Aliviar Aliviar um pouco O atendimento que a gente tem Que é muito grande lá no posto de saúde Tudo isso a gente conseguiu Num pequeno espaço aí de administração Tudo isso é para Santo Antônio Jardim É para o bem da nossa população População que merece Todo o nosso respeito E principalmente se tratando de saúde No caso do clube Tem uma previsão para concluir a obra, prefeito? Pretendemos concluir essa obra aí Na metade do ano Talvez em agosto A empresa tem aí o prazo para ser entregue As obras estão bastante adiantadas Está superando até a nossa expectativa Entendemos aí então que Metade do ano passando um pouco Vamos entregar esse clube aí A população de Santo Antônio Jardim Vão ganhar em todo o uniforme Da prefeitura Que é uma novidade O que eu acho? É uma novidade É um projeto pioneiro Nós também queremos aí Contribuir muito com a educação Tendo em vista que a educação É a base de tudo E vamos dar a nossa contribuição Hoje são 700 crianças Mais ou menos da rede municipal De ensino Serão então 1.400 pares de meia 700 pares de tênis 1.400 bermudas 1.400 camisetas 700 casacos 700 calças 700 material escolar E 700 mochilas Tudo isso Vai ser pago Já no início de ano Vai ser transferido para os alunos Que ele possa aí Não precisar mais O pai de família aí Gastar esse dinheiro Que muitas vezes não tem Então a prefeitura vai ajudar Nesse sentido Vai continuar com esse projeto Com certeza ano que vem Esse projeto pioneiro Que já deu certo Estamos aí também Dando esse respaldo Aos alunos Da rede municipal de ensino Geraldo agradeço a sua participação Até a próxima oportunidade Eu que agradeço Estamos sempre à disposição Começamos hoje Teve atente com o prefeito De Santo Antônio Jardim José Heraldo Escanavac Obrigado Transcrição e Legendas Pedro Negri